Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, levando os assuntos de interesse da nossa população. E hoje estamos visitando aqui o bairro do Santarenzinho, mais precisamente, aqui na avenida Tomé de Souza. Chegou algumas denúncias lá na nossa redação e nós viemos constatar pessoalmente. A Tomé de Souza, em uma grande parte dela, até que é trafegável, mas tem algumas situações, alguns trechos dela, em que compromete o trânsito, e muito. É o caso aqui deste trecho da Tomé de Souza, onde você está acompanhando as imagens, acredito que é a parte mais crítica, onde você vê esse pequeno lago que se formou, aí através das imagens, os moradores com toda certeza estão passando por momentos muito difíceis, por conta dessa cratera, desse buraco enorme que está aqui no meio desta via. E como você pode perceber, aqui nós temos um fluxo muito intenso de veículos, de moto, pedestres e tudo mais. Andam demais por essa área. E, segundo as denúncias, esse buraco tem atrapalhado muito, inclusive a vida dos comerciantes que trabalham aqui perto, que desempenham serviço, e tem atrapalhado bastante aí a vida dos condutores de veículos. Portanto, chamamos a atenção das autoridades para que possam fazer uma visita aqui no bairro do Santarenzinho, mais precisamente aqui na Avenida Tomé de Souza, para poder dar uma analisada nessa situação, o que pode ser feito. Não está chovendo, não tem nem como botar desculpa na chuva, não está chovendo, está muito quente, isso sim. E muita poeira também aqui na Tomé de Souza. Então, nós pedimos aí a atenção das autoridades, os fiscais da Seminfra. Por favor, dê uma olhadinha aqui, porque, com toda certeza, tem atrapalhado bastante. Agora, nós vamos para um outro trecho aqui do Santarenzinho, que é uma rua que é, de certa forma, interligada também com a Avenida Tomé de Souza, que é a Resistência. Lá nós temos também uns pontos críticos, aonde nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos tentar falar aqui com algum morador, para poder falar um pouquinho de como é que está essa situação aqui no bairro do Santarenzinho. Muito bem, amigos, nós vínhamos ali pela Fernando Guilhom, na primeira rotatória, entramos na Avenida Tomé de Souza. Encontramos aquela vergonha que vocês acabaram de acompanhar, através das imagens. E agora nós viemos, né, nessa rotatória aqui, próximo à entrada da Praia do Maracanã, e nós descemos até aqui ao bairro São Cristóvão. É, aqui na Travessa Resistência. É mais ou menos aqui nas proximidades da divisão entre o bairro São Cristóvão e o bairro da Conquista. O que você pode perceber, através das imagens, é a vergonha estampada. Não só para a população santarena, para os moradores aqui de perto, mas para as pessoas que cuidam da administração. Gente, é uma vergonha. Como você pode perceber, através das imagens, é uma avenida, é uma travessa, aliás, de fluxo intenso de veículos. Não só veículos, como motocicletas, ônibus, pedestres, enfim. Aqui é uma via, é uma travessa de acesso intenso. Então, dá para ver, dá para perceber no semblante das pessoas, o quanto elas estão insatisfeitas com essa situação. Se você perceber aí, a dificuldade que os condutores de veículos, os condutores, as dificuldades que eles passam para poder passar por esse trecho aqui. É uma vergonha, é uma coisa que não dá nem para expressar. Você que é santareno e vê uma situação dessa, nós estamos aqui, como, repito novamente, nós estamos praticamente na divisão entre o bairro da Conquista e o bairro do São Cristóvão. Aqui, atravessa a resistência, é naquela última rotatória, é, antes de chegar aqui naquele shopping da cidade. Se você entrar, você vai se deparar com essa situação. Eu aconselho nem entrar, porque isso aqui é uma dor de cabeça imensa. Só que nós chegamos nesse trecho e nós estamos acompanhando, atravessa a resistência, desde a sua origem, lá no comecinho. Gente, eu confesso, é uma aventura, gente. É uma aventura. É buraco, é poeira, é lama. Gente, é uma coisa de louco. É uma coisa, sim, eu acredito que aqueles motociclistas que gostam de trabalhar, que gostam de viver as emoções do rali, né? Com certeza, adorariam participar aqui, passar por essa rua, porque é uma aventura, gente. É uma aventura desagradável. Desagradável, gente. A poeira bate no rosto mesmo, os carros ficam todos sujos, é lama para todo lado. E esse trecho aqui onde nós estamos, onde você está vendo as imagens, é o trecho mais crítico daqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sensação de você estar com o seu carrinho aqui limpinho e logo depois de você lavar, você passar por uma cratera como você acabou de passar? Para mim isso daí é uma sacanagem, né? A gente que paga os impostos direitinho, a gente passa numa rua dessa com um carro que a gente acabou de lavar, está bem limpinho, faz uma sacanagem. O carro fica todo sujo, capaz até de quebrar alguma peça do carro e quem fica prejudicado é a gente, né? É uma vergonha para os santarenos isso aqui? Isso é muita vergonha, né? Para todos, nem para o pessoal daqui do bairro, e sim para todos os bairros. Tem bairro que está pior do que aí. Você acha que aí um buraco desse pode causar um acidente muito mais grave para um motorista desavisado? Tenho certeza que já até aconteceu já. Isso eu tenho certeza que já aconteceu com um motorista que passa de motocicleta aí. Você pede aí as providências das autoridades? A gente pede até mais do que providência, né, cara? A gente pede até um asfalto melhor aí por essas ruas aí da cidade. Você que paga o seu IPVA todo mês da sua moto, você que paga os seus impostos, você que é um cidadão trabalhador, que luta pelo pão de cada dia, quando você se depara com uma situação dessa, qual o sentimento que vem na sua mente? Falar a verdade é muita curiosidade, porque todo ano a gente paga o IPVA de uma moto dessa, se a gente deixar de pagar, é presa. E a gente anda numa rua dessa aqui, quem vai arcar o prejuízo com as peças que a gente, que quebra no veículo da gente? Tanto faz com uma moto, um carro, um ônibus. Se a gente deixar pagar o IPVA, é presa. Daí a gente perde. E agora quem paga o nosso prejuízo, o nosso transporte que a gente anda na rua desse jeito aqui? Porque a gente paga todo ano. Cadê pra onde vai esse dinheiro? Não é pra rua, até agora aqui não é só a gente ver buraco e lama. Eu falei agora há pouco que nós viemos acompanhando desde o início lá da Travessa Resistência, lá embaixo. É uma verdadeira aventura, né? Isso é verdade. É como se a gente estivesse numa trilha. É como se tivesse construção. E o governo vê isso e a prefeitura não vê isso aí, uma construção dessas aí. Acho que porque eles não passam por aqui. Se eles passassem nas ruas, só o buraco, era bom pra eles. Porque senão, não é ruim pra gente. Acho que eles já sabem onde tem as ruas que não dá pra trafegar. Eles procuram as melhores, não procuram as piores. Pra ver, se enxergar essas coisas. Como você pede aí a atitude das autoridades? Isso é verdade. Não é só eu, como todos os condutores que têm transporte. Moto, carro, todo mundo. Que é preciso num veículo desse. Portanto, chamamos a atenção das autoridades, chamamos a atenção das autoridades competentes, das pessoas que cuidam, que fiscalizam, e que têm a responsabilidade de manter essas vias, essas ruas, sempre perfeitas. Que não é o caso aqui da Travessa Resistência. Então, você pode ficar aí com as imagens lamentáveis deste trecho. Assim como você acompanhou agora na Tomé de Souza, onde a lama espirra, é tão forte que espirra nos estabelecimentos comerciais. Inclusive lá, tem uma moça lá da Tomé de Souza que disse que a lama bate em todas as roupas que ela bota pra vender lá na loja dela. É uma tristeza, é lastimável, isso é uma situação insustentável. Eu quero saber a sua opinião, caro telespectador. O que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários aí abaixo do vídeo, curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alain Patrick, o porta-voz do povo, para a TV Impacto, sempre levando a melhor notícia pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri